E ainda no estado do Rio, mil alunos se formaram hoje pelo Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, que vai continuar, mesmo depois de chegar à meta definida para 2014, de 8 milhões de matrículas em todo o país. São mil alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Profissionalizante do estado do Rio de Janeiro. Com a nova formação, esses jovens complementam o ensino médio e abrem portas para o mercado de trabalho. A experiência que já está sendo vivida por Gabriel Tavares, ele fez o curso de segurança do trabalho no Senai, que é conveniado ao Pronatec. Ainda em sala de aula, conseguiu um estágio e foi contratado por uma empresa da área de segurança, faltando 4 meses para terminar o curso. Agora, já formado, Gabriel tem planos para o futuro. Eu pretendo me especializar na parte de gestão de segurança do trabalho e também fazer a engenharia voltada para a parte de segurança do trabalho. Os cursos são oferecidos em institutos técnicos de nível superior públicos e privados, além da rede pública de escolas técnicas municipais, estaduais e federais. Parte do sistema S, formado pelo Senat, Senai, Senar e Senac, está conveniada ao programa. E não foi só Gabriel que conseguiu o emprego. Durante a formatura, alunos assinaram pela primeira vez a carteira de trabalho. O Pronatec foi criado em 2011 e já chegou a 3.800 municípios no país. Neste período, 6 milhões e 300 mil alunos passaram pelos cursos. A meta até o fim deste ano é completar 8 milhões de matrículas. A presidenta Dilma Rousseff assumiu um compromisso, transformar o Pronatec num programa de Estado. Defendeu o formato do Pronatec, que não tem custo para os participantes. Dilma Rousseff também defendeu que só a educação vai criar um Brasil desenvolvido. Nós precisamos, cada vez mais, dos nossos trabalhadores serem extremamente qualificados. 200 milhões de brasileiros que terão de ser técnicos qualificados, que terão de ser profissionais capacitados. Sejam aqueles que fizeram um curso técnico e que vieram ao longo da vida se capacitando nos cursos profissionais. Sejam os universitários, sejam os cientistas, seja quem seja. Mas a educação, a educação dos nossos jovens, ela é condição para o Brasil ser um país desenvolvido.